Em cima da árvore Caraca, achei o Fenix! Boa! Ai! Tudo bom? Eu sou o Gustavo, tô aqui pra começar mais um vídeo E o vídeo hoje eu estou aqui pra gente poder usar hack no esconde-esconde O que eu pensei, rapaziada, eu vou estar usando a textura de waxway Que é uma textura que eu posso ver atrás dos blocos No esconde-esconde, velho Eu tenho certeza que meus amigos vão ficar muito bravos mesmo quando eu descobrir Mas isso eu vou falar pra eles no final do vídeo Porque eu vou ficar procurando eles com textura de waxway E vou encontrar eles fácil, rápido demais Seguinte, rapaziada, estamos aqui junto com o Fenix e com o Luiz Pra gente poder fazer esse esconde-esconde, velho E olha essa mata, velho Olha a quantidade de lugar que tem pra se esconder O cara que foi o procurador vai se lá Meu Deus do céu, velho Fenix, o Luiz te jogou embaixo, cara Vai deixar Olha o como, olha o como, olha o como Já pararam, velho Mas, ó, a questão que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte Eu não sei se era mentira, se vocês estavam se gabando Mas o Luiz e o Fenix, antes da gente começar Tava falando que se eles fossem esconder Eu nunca ia achar eles Que eles eram os ótimos escondedores Que não sei o que, não sei o que lá Só que eu tô duvidando um pouco ainda, velho Ah, meu querido Gustavo, olha aqui na minha cabeça Tá vendo isso aqui na minha cabeça? O chifre, certo Não, 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 não é isso, né Outra coisa Ah, é O chapéu Exatamente O que que esse chapéu é? Chapéu de tonto Não quero mais me esconder Tá vendo, Luiz? E Luiz, cadê o chapéu, Luiz? Eu não tenho Tá vendo, tá vendo? Ó, o único que tem chapéu que sou eu Cadê o chapéuzinho de pai aqui da roça, meu irmão? Só eu que tenho Mas, ó, já que você tava se gabando Que vocês eram ótimos se escondendo Eu vou deixar vocês esconder E eu vou procurar aqui na primeira rodada, filho Tenho certeza que eu vou achar vocês dois Você tem certeza? Vai, né? Ó, se eu não achar vocês dois Eu troco o meu nick do mine Por que vocês quiserem Você vai colocar Eu amo o Fenex Eu posso colocar Eu posso colocar Eu amo o Fenex e o Luiz Já vou pegar minha espadinha E o pão Vou olhar aqui, ó Pra baixo, filho Já pode ir escondendo já, pô Quero ver se vocês É tudo isso que vocês falam mesmo De escondendo e tal, entendeu? A gente joga um esconde-esconde Fica tranquilo, só Ah, você joga muito esconde-esconde, né? Sei sim que você joga muito esconde-esconde Quando vocês terminaram, filho Já me avisa Que eu já tô contando Na verdade, vou contar até mais dez Pode ser? Tá bom, então Pode contar até mais dez Um Vou contar em inglês ainda, ó One Two Three Four Five Seven Six Eight Nine Ten Posso ir? Pode Pronto ou não? Lá vou eu Aí, beleza, ó Deixa eu cair na água Tranquilo E, velho Tomara que vocês tenham Escondido em lugares bons, tá? Porque eu vou sair Procurando vocês com tudo, velho Queria dizer nada lá Ah, mas eu tô bem escondido, hein? Você nunca vai me achar aqui Ah, o Fenex tá se gabando muito, né, velho? Ó, deixa eu olhar aqui Caraca, eu acho que eu encontrei alguém, hein? Não, não Ah, não encontrei ninguém, velho Muito difícil, cara Caraca, tá complicado de achar aqui, moço Você é louco, velho, ó Ó, cadê? Não, aqui não tem nada Cadê o nick dele? Cadê o nick dele? Ah, nick não tem, pô Nick não tem Meu Deus, só que eu vou encontrar alguém Opa 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 Tá com medo, rapaz Tá com medo, será que eu tô perto? Não, eu tô te vendo daqui, menino Tá me vendo? Tô Beleza Ih, ele tá em cima da árvore, nem que tá vendo assim O que foi isso? Alguém levantando aqui perto Cadê o Fenex, cara? Cadê o Fenex? Cadê o Fenex? Eu não sei onde ele se encontra, pô Eu não sei onde o Fenex se encontra Eu tô perto do Luiz aqui, pô A gente tá aqui dentro da casinha Você tá dentro de uma casinha? Aham, a gente tá dentro da casinha aqui Sério mesmo? Em cima da árvore Caraca, achei o Fenex Boa Ai Que? Toma já Já toma, Fenex, já toma Caraca, pensei que você ia esconder Num lugar mais difícil, velho Então onde é que você saiu? Meu Deus, velho Pensei que ele ia esconder num lugar mais difícil, cara Pera aí, agora eu te ajudo, Gustavo, é isso? Não, 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 não Você não vai me ajudar não, pô Eu vou sozinho Eu vou sozinho procurar Ah, vai lá então Duvido se achar o Luiz É Não, o Fenex se gabou tanto Achei ele muito fácil, ô Luiz, aqui Ô, em minha defesa Eu não vi por onde você entrou É, né Fazer o quê? Fazer o quê? Um grande procurador nunca revela os seus dotos Aonde você se encontra, né, velho Caraca, agora eu tenho que achar o Luizão, velho Será aonde o Luiz? Ah, vai ser impossível Será que vai ser impossível achar o Luiz? E você, Fenex? O que você acha? Ih, nem te conto que o Luiz tá dentro aqui de uma caverna Perto de uma árvore grandona, hein Será que o Luiz se encontra por aí, velho? Estou procurando o Luiz, cara Será que eu vou encontrar o Luiz, mano? Caraca, velho Tá difícil aí, Luiz Você me viu já? Como é que tá aí? Eu acho que você tá perto, hein Será, Luiz? Que eu estou perto? Eu não sei, cara O Luiz escondeu bem melhor, hein, Fenex? Ah, nada Foi sorte isso aí, hein Será? Parece que o Luiz escondeu bem melhor Porque até agora eu não encontrei ele não, fi Tá difícil, é só o homem O homem tá que nem uma topeira Ah, tá bem difícil O homem tá que nem uma topeira, viu Ô, Fenex É sério? O Luiz tá que nem uma topeira, né, Luiz? Tá que nem uma topeira, né, Luiz? Tá que nem uma topeira, né? O cara em cima da árvore Toma! 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 Não! Não! Ele fugiu, Gustavo! Ah, perdi o Luiz, velho Perdi o Luiz, mano Perdi o Luiz, velho Consegui perder o Luiz Cadê ele, velho? Nossa Eu acho que eu perdi o Luiz Será que eu perdi o Luiz? Cara, não sei Eu acho que eu perdi o Luiz Nada! Te vi, Luiz Eu te vi, Luiz Não adianta correr Não adianta correr, Luiz Não adianta correr, não, Luizão Ah, ele quebrou o vidro no banco Oxi, o vidro eu te vi passando, fi Já era Você não falou que vocês eram uns ótimos escondedores aí, velho? Achei o seu super fácil, velho É... Em minha defesa Eu tô cansado, tô com sono Não achava que eu tava me esconder, entendeu? Vocês tão cansado com sono Eu tô meio... Meio pensando assim nas coisas Aí eu me disse aí, foi isso Certo, certo Então eu vou dar mais uma chance pra vocês É sério? Eu vou dar mais uma chance, velho Porque você... Mano, vocês falaram tanto Eu pensei que vocês escondem no lugar mais difícil, cara Eu quero saber Já foi embora já Agora eu vou embora, galera Ó, vou contar até 10, fi, ó One Tá bom Two Three Four Five Seven Eight Nine Ten Posso ir? É, tá pulando o número aí No balilão, hein? É, pulando o quê? Faltou o seis Seis Volta de novo Não Eu tô achando que eu já vou o seis Pô, ótimo escondedor Eu já tinha se escondido, pô Já tô escondido, fi Então, beleza Pronto ou não Lá vou eu Ó, ó, ó Agora sim, tá escondido Tão escondido vocês dois mesmo? Super, hiper, mega escondido? Ah, fi Mais escondido que eu, impossível Beleza, eu vou acreditar Eu vou acreditar, velho Cadê os carmas? Não sei, velho Agora tô com medo Eu acho que eu fiquei me gabando muito, né? Será que eu fiquei me gabando muito, cara? Agora sim Pois, ele tá do teu lado, Luiz Não tá, não Caraca, velho Eu acho que eu fiquei me gabando muito, velho Meu Deus do céu, cara Iiii, tá aí perto Opa Opa Parece que tem alguém correndo Ah, me perdi do cara Não, ninguém é correndo, não Eu vi alguém Perdi do cara Perdido o cara Ai, ele tá ali, Luiz Meu Deus, cadê o cara, velho? Opa Opa Eu vi um pezinho passando, hein? Eu vi um pezinho passando Pézinho de fenex Não viu, não Pézinho de fenex Será? Será que é pezinho de fenex, cara? Meu Deus Cadê? Ele já tá aqui Ele é rápido Opa Opa Eu já tinha achado Cadê o Luiz, hein, cara? Agora eu ganhei Tô escondido Nossa, Gustavo Eu reverencio aqui Você é muito bom no esconde-esconde Sério mesmo? Eu reverencio pra você Você acha que sou um cara bom mesmo, procurando? Acho Você é um ótimo procurador, Gustavo Então fala Eu sou um ótimo procurador, Elisão Porque, né? Olha onde o Luiz tá Meu Deus Cadê o Luiz, cara? Mano, Luiz Cara, eu não tô Juro, o Luiz Tá difícil de achar, velho Toda vez o Luiz é difícil, hein, ó Fenex Ah, o Luiz agora Foi um gênio, Gustavo Eu duvido você achar ele Será que ele foi um gênio? Foi um gênio, fi Meu Deus Eu não tô encontrando o Luiz, velho Cadê ele? Caraca, velho Tô procurando o Luiz em todo lugar Não acho ele, não, moço Até eu perdi Até eu perdi Velho, você tá aí, ó Não tá achando o Luiz, Luiz Tá difícil, pô Caramba, Luizão Isso aí que foi genial, hein Foi genial, meu O Luizão Tá Tá, tá Mostro no barato aí, hein Gustavo, você não acha o Luiz, não Gustavo Ele tá no lugar muito impossível Muito impossível de achar ele? Aham, muito impossível Muito, 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 muito mesmo? Muito, filho, muito Então, assim, você dá uma nota esconderoso dele Qual a nota? 20 mil 20 mil? Aham Tá bem escondido, meninão Caraca, moço Caraca, 20 mil? Tudo isso? Gustavo, você tá frio Muito frio Tô muito frio Congelando Eita, frio, então Pode ficar aí, Luiz Você vai ganhar, Luiz Eu vou ganhar Não vai ganhar nada, Luizão Vai ganhar coisa nenhuma, não Vai ganhar um tapa na orelha aí, rapaz Não Sai pra lá É isso que você vai ganhar, Luizão Um tapa na orelha, velho Caraca, moço Vou confessar, Luizão Tá difícil, viu? O Luiz tá muito bem escondido Muito, muito difícil Hum, teve um lugar que eu não olhei, né? Não sei onde você tá pensando Mas não tá aí também Uma tal das casas aqui Será? É isso, Gustavo Ele tá dentro do posto Confia É isso aí Você joga aí no posto Ih, agora você sai daí, Gustavo É mesmo, né? Sobe no caldeirão ali, ó Sobe no caldeirão Aqui sai Boa Consegui sair Consegui sair do caldeirão, velho E o Luiz eu não consigo encontrar Tá acabando um tempo, hein, moço Ih, rapaz Aí eu vou ganhar Gustavo, você tava quente, Gustavo Agora tá geladaço Hum Mas que a gente vai ganhar A gente vai ganhar agora Ai, Luiz Ganhou o Joquinho Será que continuou quente No bagulho aqui? Ganhou o Joquinho pra gente, Luizão Caraca, velho Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Que eu não acho, velho E aí, Luizão Tá roubando? Não Beleza Falta quanto pra cavar, Gustavo? Falta quanto? Ai, tá faltando um minutinho, cara Ai, caramba Ganha, Luizão Ganha Nossa Caraca, velho Eu tô procurando o Luiz pra todos os lados, velho E não consigo encontrar de jeito nenhum, fi Ó Rapaz, já andei pra todo lugar Não acho o Luiz Quando faltar 10 segundos, você me avisa É, quando faltar 10 segundos, eu saio correndo, então Ah, meu Deus É, ainda pra cima Muito bom, mano Muito bom, velho Ô, Gustavo Se eu te falar que você passou por ele Você tava cara a cara com ele Você não viu É Ah, então ele tá com os bonecos, então, pô Não Não Ele tava ali na casinha, ali, ó Ó, ele passou por ele de novo De novo, velho Os caras tão me trollando, velho Os caras tão me trollando, velho Meu Deus do céu Ô, Luizão Ih, rapaz Você quer notícia boa ou notícia ruim? Uma boa A boa é que acabou o tempo Fica aí, Lê Não sai Isso que é sabia ruim Ai, ainda tem sim Que eu vou te pegar agora Caraca, velho Mano, ele se escondeu aí, velho Mano, e vocês querem que eu fale a verdade aqui no joguinho? O que que foi? Que verdade Tava roubando, pô Pera aí Hã? Que? Eu tava de textura de x-ray, velho E nem que a textura de x-ray eu consegui achar o Luiz agora no final, velho Mano, que vergonha, cara Que vergonha Eu tava de textura de x-ray a todo momento e não consegui achar o Luiz, velho Caramba, o boneco protegueu Caraca, é lógico Não é pra escrever isso aí, Gustavo Eu tava... Sabe como é que eu te achei? Eu cavei o buraco lá e te achei, ô, Felix Caraca, velho Caraca, velho Mano, ó Deixa eu tirar a textura, ó Ó, gente Pra vocês verem se a textura como que é, mano Trolei vocês certinho, filho Vocês pensaram que eu tava lá, ó De boa E olha aqui, gente Ó, se a textura como é que é? Eu cavei aqui pra baixo Cheguei ali embaixo, pô Caramba Eu não quero mais falar com o Gustavo, gente É isso Eu também não quero Adei, bora O Gustavo saiu e o Luiz saiu também, velho Vocês ficaram bravos, pô Só foi uma atraladazinha, velho Uma atraladazinha Só usei um x-ray, pô No esconde-esconde aqui Pra ficar mais legal Nossa, eu pensei Nossa, o Gustavo é muito bom, gente Tá me achando Meu Deus do céu, velho Mano, deu bom, gente Deu mais ou menos bom, né Que o Luiz conseguiu burlar Eu sem ele saber que eu tava usando A textura de x-ray ali Porque ele se escondeu atrás do boneco E não dá pra ver ele de jeito nenhum, velho Mas vocês viram, mano Os caras ficam bravos Fenex, o Luiz saiu até do mapa aqui Por eu ter trollado eles Usando a textura de x-ray No esconde-esconde Gente, eu quero pedir Se vocês gostaram desse vídeo, mano Gostaram dessa trollagem Deixa muito like pro Rosseiro Pra gente poder tá fazendo mais Eu vou ter esse vídeo por aqui Chovendo Beijão doceiro Até no vídeo Tchau, tchau E fui